6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7 e você vai ver na edição de hoje rodovias do leste de Minas Gerais com registros de acidentes. Próximo a Resplendor, dois veículos bateram, um homem morre e o tráfego ficou travado na rodovia. Governador Valadares despertou hoje com a operação da polícia. A fora de área, mandados judiciais foram cumpridos em três bairros. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais visita Governador Valadares. Entre os pontos de parada de Itadeu Leite, o Grupo Leste de Comunicação. Na saúde, reajuste de medicamentos, percentual será de quase 5%. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.